Duas metades separadas por um ódio mortal. Atrás da mesma muralha e debaixo do mesmo teto, convivem dois grupos inimigos. A justiça entende que são bandos igualmente criminosos. Pela primeira vez na TV, você vai ver como funciona a rotina de uma penitenciária diferente de todas as outras. É pra cá que são mandados os policiais foras da lei. E eles não param de chegar. Há pouco mais de uma semana, a cadeia recebeu nove de uma só vez. Eles são acusados de chefiar um grupo paramilitar, a chamada Milícia, que controlava um conjunto de prédios populares na zona oeste do Rio. No pavilhão A, para onde vieram os milicianos, existem outros presos que também foram agentes penitenciários, bombeiros, policiais civis e PMs. E entre eles, homens condenados por crimes que chocaram o país. Ex-Cabo Felipe. Na frente da câmera, ele confessa aquilo que negou no tribunal. Foi orientado pelo meu advogado de negar a autoria, mas hoje me arrependo. Hoje eu confesso que sou culpado pelo crime que cometi. Que crime? Os homicídios ocorreram. Quantos? Foram 29. Não me recordo de quantos que foi que eu executei, mas eu participei. Foi a maior chacina da história do estado do Rio. Em março de 2005, 29 pessoas foram assassinadas na Baixada Fluminense. Dois cabos e três soldados da PM foram condenados em júri popular. Você foi condenado a quantos anos de prisão? 542 anos. Quase cinco, sete e meio. Isso aí. Ex-soldado Sirley. Também envolvido numa chacina, sabe que não pode circular entre os presos do lado B. Eu não digo um tanto quanto perigoso, mas arriscado. Porque quem foi preso não entende, né? Não vai entender nunca. Aí ele me prendeu e vai conviver junto comigo. Eles não aceitam. E você aceita a sua prisão? Você entende? A minha prisão? Em parte, sim. Sirley é o único ainda preso por uma chacina que foi comentada no mundo inteiro. Em agosto de 93, 21 moradores foram executados dentro da comunidade de Vigário-Geral, no Rio. Um dia antes do massacre, traficantes haviam executado quatro policiais militares numa praça, no mesmo bairro. Trocar de pavilhão o ex-soldado Sirley ou o ex-cabo Felipe seria condená-los à morte. O lado B da cadeia é lotado de traficantes. Dentro da penitenciária, um grupo de presos não tem sequer contato visual com o outro. Fora, cada pavilhão tem um horário para jogar futebol. Preso de um lugar não pisa no campo do outro. O pavilhão dos ex-policiais é quase como uma ilha cercada de outros bandidos. Daqui de baixo, não dá para a gente ter uma noção, porque os muros são muito altos e o campo de visão restrito. Para ter essa dimensão exata, é preciso ver do alto. E é o que nós vamos fazer. Aí está a penitenciária Lemos Brito, também conhecida como Bangu 6. Na frente e atrás, existem outras unidades prisionais. E agora sim, a imagem do complexo penitenciário. Os 280 ex-agentes da lei estão rodeados por 22 mil detentos. Quem dormiria tranquilo, sabendo que há uma multidão próxima querendo te matar? Posso dizer que é estressante. Falar que dormo tranquilo, estarei mentindo. O nosso receio é esse, né? Porque são muitos colegas ali que também prenderam, não foi só eu. E o medo é ter uma rebelião e eles chegaram. O lado B da facção. E o lado A dos milicianos e demais policiais. Não há uma diferença aparente entre eles. Nós agora vamos entrar numa das galerias, identificada como 2A. O pavilhão tem quatro galerias como esta aqui. Cada galeria tem oito celas de cada lado. E cada cela capacidade para quatro detentos. Só nesta galeria existem 64 ex-servidores públicos, civis e militares. A maior parte, PMs. Todos já excluídos de suas corporações. As celas daqui de Bangu 6 têm mais ou menos 5 metros de comprimento por 3 de largura. Com quatro camas de concreto assim, uma em cima da outra. Também é de concreto a parede que separa este espaço maior do banheiro. O preso pode ter televisor e ventilador, desde que a família traga. As portas aqui são fechadas às 5 horas da tarde. E só reabertas às 8 da manhã do dia seguinte. Na noite anterior à nossa chegada, a Galeria 2A recebeu este homem. Marcos José de Lima Gomes, conhecido como Gão. Ele é apontado como chefe da milícia que controlava os conjuntos populares na Zona Oeste. Durante o tempo em que ficamos na galeria, Gão se recusou a sair da cela. O miliciano terá o mesmo tratamento que é dado aos traficantes do lado B. Garante a administração do sistema. A comida que é dada para eles é a mesma? É a mesma comida. Toda a rotina é a mesma. Banho de sol, atividade esportiva, laborativa ou religiosa, é a mesma. E se você não trata assim, você começa a estabelecer áreas de desconforto daqueles que acham que estão sendo mais discriminados do que já são pela sociedade. Aqui todo mundo tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Mas jamais um ex-policial se sente como um preso comum. Essa ficha, ela às vezes não cai nunca. Ela nunca cai. Existem pessoas que são postas em liberdade e ainda gostam de se postar, se apresentar como policiais. A sua conduta é de policial. Na cadeia e já expulsos da polícia, eles prestam continência um para o outro. Um ato de esticar a mão, apertar a mão, às vezes você só cumprimenta. Não perdeu isso, né? Sim. É o seu carro? Sim. Você cumprimenta as pessoas assim? Sim. Quanto tempo você está afastado da pena? Desde 99. Alguns chegam para mim e prestam continência como se estivessem indo no quartel. E o senhor como responde? Com continência, aperto de mão, normal. O diretor da penitenciária é um tenente-coronel da PM. O senhor já trabalhou com alguns dos homens que estão presos aqui? Já. Muitos? Não tantos, mas alguns. Quantos, aproximadamente? Um, 18. Eles se portam e se sentem e agem como policiais militares aí? Com certeza. Muito, acho que a maioria não aceita a condição de ex-policial militar. Ex-policial civil, que tem bombeiro também, de outras forças. Quando o ex-soldado Elcio fala da polícia militar, usa o verbo ser no presente. Sinto orgulho, sim, de ser um policial militar. Ao falar da galeria com ex-PMs, o soldado expulso Sirley usa o termo efetivo, um jargão tipicamente militar. Eu diria até 100% do nosso efetivo não entende assim um bandido. E sim, na maioria dos casos, um desvio de conduta. Na hora que fala da saída da PM, o ex-cabo Juraci evita a palavra exclusão. Eu me encontro afastado da polícia. Afastado ou excluído? Eu posso dizer afastado, porque eu acredito na justiça e eu vou retornar para a polícia militar. O ex-cabo foi julgado por chefiar uma milícia, que ficou conhecida como Bando do Jura. Eles expulsaram traficantes que controlavam áreas da Baixada Fluminense. Se eu investigar minha vida como repórter, você vai ver que eu acho que eu merecer uma medalha. Sem ironia, uma medalha. Como exemplo, como um rei, uma polícia militar. Você acha que o Estado foi injusto com você? Não só a polícia militar, como uma sociedade que vive oprimida pelo tráfico. Daí o ódio mortal entre as partes, que não se cruzam dentro da cadeia, mas que ficam frente a frente na hora de depor no fórum ou de ir para o hospital. Aí aquela preocupação de separar sempre os ex-funcionários curvos, os ex-policiais militares, dos vagabundos, para não ter esse problema dentro da própria viatura. Como a preocupação existe aqui dentro, dentro da viatura também existe. Vocês viajam na mesma viatura, no mesmo carro? Na mesma viatura, porém, em compartimento separado. Aqui dentro da Penitenciária de Segurança Máxima, os ex-agentes de segurança do Estado e traficantes condenados têm um espaço em comum. É este, o pátio de visitas bem no meio da unidade. Do meu lado direito estão os ex-policiais militares. E no lado oposto, homens ligados a uma facção criminosa. 280 deste lado, 315 homens do outro. Eles usam, sim, o mesmo espaço, mas nunca ao mesmo tempo. É dia de visita para os presos do pavilhão A. Um ex-PM recebeu o irmão e dois filhos. Enquanto isso, os traficantes são mantidos no lado B, trancados. Os parentes deles só vão à prisão no dia seguinte. Dos policiais expulsos que entrevistamos na prisão, um está prestes a ser solto. É o ex-soldado Sirley, preso há quase 20 anos. Como é que vai ser a sua vida depois de tanto tempo na cadeia e sem o emprego que o Estado lhe dava? Essa é uma pergunta que eu me faço há 17 anos. Como seria após a liberdade? Sem o emprego, sem a farda, a arma não faz falta. O que faz falta é o emprego. Em algum momento desses 17 anos, você encontrou uma resposta ou ainda não? Ainda não. O ex-soldado Elcio já esteve do lado de fora, antes de voltar para Bambu. Quando viram que eu era ex-policial e não me contrataram. Então nós somos vítimas de uma sociedade que, infelizmente, nos condena a cada dia. Se eu tiver oportunidade, com certeza eu vou trabalhar. E se não? O povo tem que trabalhar, não tem jeito. Quem não chega lá fora e de uma forma ou outra vai trabalhar, volta ou morre. Não quero ver mais a minha família passar por isso. Não quero ver mais a minha família passar por isso.